Bela Minha Vem Leva pra nunca mais voltar Bela Minha Vem brindar ao sol Bela Minha Vem banhar no mar Bela Minha Vem sonhar no azul Teu vento surto Me leva a cantar E o meu todo te entregari Senti a emoção do teu sorriso aberto É a luz, a luz do teu olhar Amagar minha alma então, na imensidão de certo O amor se feia real, sublime e divinal Bela Minha Vem brindar ao sol Bela Minha Vem banhar no mar Bela Minha Vem sonhar no azul E o vento surto Me leva a cantar E o meu todo te entregari Senti a emoção do teu sorriso aberto E a luz, a luz do teu olhar E a luz do teu olhar Amagar minha alma então, na imensidão de certo Amagar minha alma então, na imensidão de certo Bela Minha Vem banhar no ar Bela Minha Vem sonhar no azul E ao vento surto E ao vento surto Me leva a cantar